Música Fala aí meus amigos do Fusma Fusinha, sejam bem vindos a mais um vídeo de troca! Essa série aqui onde trocamos itens com o nosso inimigo, basicamente isso, mas funciona assim A gente vai ter cada um 48 Lucky Blocks, mas vamos ter que abrir essas 48 Lucky Blocks E o item que vier nessas Lucky Blocks vai ser do nosso inimigo E no final tiraremos um PVP melhor de 3, aquele que matar o outro 3 vezes primeiro ganha Mas além disso nós temos também um trocador, que é esse trocador aqui que troca vários itens e tal Que a gente pode conseguir mais itens no PVP com ele, que ele troca minério por itens E aí Fran, tá preparado? Posso começar aqui já? Não, não, do meu lado é esse, sai daqui, você entendeu tudo? É basicamente assim Fran, exemplo Eu peguei essa picareta aqui, tá vendo essa picareta que tá na minha mão? Se eu peguei ela, ela vai ser sua Ah, e se eu peguei esse bloco, vai ser seu? É, é assim que funciona Ah, beleza Agora devolve minha picareta, vai Ah, e aliás, eu queria te falar algo A armadura que eu tô usando, quem vai usar vai ser você, viu Sério mesmo? Talvez sim, talvez não É rosa Talvez sim, talvez não Ah, eu gosto de rosa Talvez sim, talvez não Pode começar? No 3, no 3 pode começar? Certo, esse PowerPoint aí, molecão, e no 3, vai 1, 2 e 3, valendo Ai Essa armadura vai ser sua, mano, eu não acredito Ainda bem que pelo menos aquele block que eu tô abrindo não tá vindo nada Glória a Deus, mano, agradeço a Jesus Cristo Puxa, só vem efeito na minha? Só vem efeito? Aham Sérião? Efeito de força Ih, rapaz, que bosta, hein Ah, não, a minha começou a vir item, eu não posso falar muita coisa, né, velho Quando eu começo a falar, começa a vir item Ah, lá Ai, ai Ah, lá, 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 lá Ah, não O que foi? Vem o Anakipot, vem? Aham Sério? Veio do azar Vem o Anakipot, olha que maravilha Ô, pelo visto hoje a gente vai abrir os aqui blocos rapidinho, velho Não tá vindo azar Só tá vindo coisa tipo efeito normal, tá ligado? Não tá vindo monstro, não tá vindo nada, percebeu isso aí? Percebi, mano, não tá vindo nada do azar É, então, aqui também, tá só sorte Só sorte? Nem só sorte, não tá vindo monstro, tá ligado, pra eu matar nem nada Tá vindo só uns bagulho nada a ver aqui Ou não vem nada, tá ligado? Ou vem poção, aquelas bosta Aqui vem flor, se você quiser usar flor Ah, eu tenho um de flor aqui também, né, velho Se quiser florzinha e tal Sei lá, você curte, né, você parece curtir Ah, eu curto? Ah, não Eu não posso abrir o bocão Eu não posso abrir nunca a minha boca Sabe o que vem? O que que vem? Você pode dar um sorriso já, maçã do capiroto Sério? Sério Vem maçã do capiroto pra você Ai, como eu amo você Eu vou colocar os itens no teu bolo aqui Já faz, já? Já, mano, já quebrei tudo, já Devagar, né, velho, eu sou rápido Ah, é que no meu aqui só vem creeper Quê? Só vem creeper aqui Tá me zoando Ai, tira, por favor Tá me zoando que no teu só vem creeper Sério Sorte minha, né, velho Tá de sacanagem, mano Tá muito de sacanagem Olha lá, o que você tá fazendo? Quebrando aqui Que isso? Tá quebrando aqui, né? Que isso? Tá vendo? Tá vindo aí, ó Olha aí Tá vindo na... Ah, velho, ó, tá zoando Pra mim só vem coisa da sorte, na moral Que boba Consegui um negócio bom aqui pra você Que você vai gostar Ah, imagino Boa flor Bota de couro, você quer? Ah, quero sim Lógico que eu quero, velho Claro que eu quero uma botinha Por que não, né? Uma botinha de couro Ah, ah, aí veio o enderpeel O enderpeel é bom Nossa, enderpeel Caraca Você deu umas 14 ali Aí, finalmente, ó Pega, pega Pode pegar Pega, pega Eu tô cego Eu tô cego Tá cego nada Vai, pega Pega antes que vem lá Vai, estoura meus negócios Cadê, cadê? Não tô vendo nada Ah, vai, vai Quebra, vai, quebra Termina de quebrar agora Quantos faltam ainda pra você quebrar? Já foi tudo Já foi tudo, já? Já Ai, meu Deus Coloca o mozito aqui no bolo, vai Aqui nesse? Você quer? É, nesse aqui Até a armadurazinha, vai Não, melhor Vamos fazer assim Vamos fazer uma troca Ó, a tua armadura É de velocidade Essa aí que você tá me dando Ela é de força Ah, é Você quer fazer uma troca? Você quer ficar com a de força? Eu quero Eu fico com a de velocidade Só que você pode usar Só uma parte da de força Porque a de força é muito AP Ou você quer ficar com a velocidade E eu uso só uma parte da de força Ou eu uso a de força normal Ai Porque o certo é a de força seminha Se eu usar a de força inteira Eu vou ficar muito AP Certo? É, como eu não tenho item nem nada Eu posso usar só a de velocidade Que é essa amarela, né? É, e você usar só o peitoral da de força E pegar um full diamante Pode ser, pode ser Pode ser? Pode ser, porque Pode pegar um full diamante aí Bom, a merda aqui também Você não me deu item nenhum, né, velho? Nem pra dar nem ouro Nem ouro o cara me deu Olha isso aqui Eu não tenho nada Tô zerado de item Tô uma bosta Ó, tem a picareta aí Se você quiser Fazer aquela inserção Eu vou bater em você com a picareta Vai? Beleza Não tinha um machadinho? Ah, é mesmo? Calma aí Ficou pra lá Ah, é mesmo, né? Ah, é mesmo O cara vai jogar O cara vai deixar o machadinho lá Ah, é mesmo, né? Tá aqui no meu inventário Dá, dá um machadinho Pode dar Você tá com muita pressa Lógico que eu tô Dá um machadinho Toma Dá um machadinho Obrigado Obrigado, muito obrigado Toma pra você também O quê? Toma o quê? Um pacotinho de saco de polvo, né? Ah, tá, tá De saquinho de polvo, né? É Toma aí, toma no três? Ah, vamos, vamos Toma aí no três, hein? E aí, pode ir? Pode ir Eu posso usar a poção aqui que eu tenho? Pode usar o que você quiser, velho Ok, cara Eu queria só uns ouro pra eu trocar no meio aqui no trocador Mas pelo visto não vai rolar, né? Você acha mesmo que você vai me alcançar? Eu tenho velocidade, filhão Ah, é chico Você acha mesmo que você vai me alcançar? Você acha mesmo que você vai me alcançar? Oi Ai, toma Toma, otário Meu Deus do céu Falou Tchau, 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 tchau Que isso? Caraca, calma, calma, calma Muito forte esse dano, velho Não, e você que nem toma dano, parece Você me arrebentou aqui Dá umas poladas na minha cabeça Ai Por que que tem um villager me encarando, gente? Pera aí, você tá invisível Tá invisível Eu morri Morreu Você tava invisível aqui, mano Eu sei Eu não sei o que aconteceu Toma, toma, toma Não sabe nem o meu Ah, tá me zoando Ai, ai Eu usei poção em mim Caraca, Franco Você consegue ter o dom da burrice, né, velho Agora você tem Você vai ver a burrice aqui, ó Não, não, não Sai, sai, sai Você enlouqueço Você tem Enlouqueço Fui combado muito, fui combado Master, já morri Boa, nossa Nossa, oh, você tem maçã do capiroto, velho Isso aí te dá uma vantagem do caramba É um lixo essa merda Ah, só vem, só vem, só vem, só vem Só vem, só vem Ah, lá, 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 lá Calma, calma, calma Eu preciso de alguma coisa pra te bater, velho Não vai dar pra... Ah, eu tô te batendo com o machado, velho Machado dá seis, né Machado de picareta dá cinco Ai O único bom do machado aqui quebra Ô, você não toma dano, não, teu bostinha? Não Não? Eu posso começar a brincar, então? Você não toma dano? Não, você tá arrancando dois agora Ah Você tem uma licença Uau, dois Ah, não, não, não Eu te deportei Ah, volta aqui Oi Ah, volta aqui Cadê você, seu bosta? Volta aqui, seu merdinha Cadê você? Você... Ah, eu o quê? Aqui, ó Eu aqui, ó Para, mano, para, para Para o caramba, para o caramba Não vou parar, não Ah, nananananana Toma, 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 toma Jesus Nossa, você tá... Eu tô parando Eu tô bugando a minha vida Você tá bugado, velho Ah, não tem como, mano Você não toma Morreu boa, nossa Você não toma dano, parece Essa armadura é muito forte Eu não devia ter trocado com você, não, velho Eu troquei com você para ter PVP e tal Mas essa armadura é muito forte Você tá em choque? Por que você tá em choque? Não, eu não tô em choque Eu não tenho minério, não tenho nada Se eu tivesse alguma coisa, eu te matava Ah, eu posso te dar uma espada, você quer? Não, pode ficar com tua espada Eu posso voltar para onde a gente começou essa luta? É, você deveria, né? Caraca, você morreu como? Eu me matei Porque eu tava com dois por ação Você é um gênio, mano Parabéns, parabéns Vou te matar com a espada de madeira Parabéns, parabéns Isso, bate com a espada de madeira, vai lá Isso Não, não, pode bater, pode bater com a espada de madeira Bate com a espada de madeira, vai Calma, calma, calma Vai lá, vai lá Não, 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 não Amassar do capiroto, não Não volto mais Não é do capiroto É só brincadeira de dourado É Caraca, mano Nenhuma da mesa ender... Oxi Sumiu Olha se eu tenho enderpeel ali Você quer brincar, né? Tá querendo brincar? Achei Cadê, rapaz? Eu vou... Olha o cara pegando madeira, gente Que feio Foi Ah, não Não, não Isso aí não é Você quer parar com isso? Até acabar todas as enderpeel Até acabar todas as maçãs do capiroto, não Só quando a sua maçã do capiroto acabar Eu paro com isso aqui Eu paro e dar uma fugidinha Não Não adianta Onde você foi? Eu tenho um TP? Eu fui parar em outra dimensão, né, mano? Eu parei em outra dimensão Eu vou te buscar Não vai, não? Tum Ué Por que eu não te busco? Mano, tá acabando a maçã, velho Busquei Ué Buscou? Tem certeza que buscou? Tá escondido na árvore, né? Não sei Tá escondido em algum lugar Não sei onde é que eu tô Tum Oi? Mano, você tá onde, velho? Dá uma olhada por aqui Eu só vou aparecer quando o efeito de maçã do capiroto acabar Falta quatro minutos Quatro minutos? Tô brincando, um minuto só Um minuto só? É Dá pra segurar onde vinha Você tá se transformando em vaca? Não sei Talvez sim, talvez não Não sei Eu não sei, eu não sei, não sei Tem um botão aqui, eu tô com uma vontade de apertar ele Aperta? Não O que que te impede de apertar? O que que te impede de apertar? Nada te impede de apertar Sei, vai que eu morro Tá escrito extra, extra, extra Sei lá Nada Aperta, ué Nada te impede de apertar o botão Voltei pra cá, rapaz Mano, você tá escondido Sai daí Eu não tô escondido, não Eu não sei onde você tá Foi você que me teleportou pra cá, mano Foi eu não Foi você Você tacou enderpeel no lugar bem onde teleporta Aí eu fui teleportado pra cá Ah, então quer dizer que você tá lá Tô quase morrendo de queda, sabia? Só tacando enderpeel Vamos lá Você tem maçã do capiroto Para de ser falso Só tenho uma Acabou, quer dizer Já comi Para de ser falso Só tem uma maçã O cara tem maçã do capiroto Acabou tudo, seu safado Só tinha mais uma Falso Mano, você tá onde? Hum, sim Eu vou quebrar o mapa inteiro Onde será que ele vai flutar? Vou quebrar o mapa inteiro? Onde será que ele vai flutar? Não sei, mano Eu vou bater em todos os gatos Onde será? Tá pensando que eu virei bicho, é? Aham Não, velho Como que eu vou virar bicho, caramba? Você tá em cima da árvore, né, mano? Ok Talvez eu esteja Talvez eu não esteja Talvez eu esteja no lugar óbvio E você não sabe Quem sabe? Errei, enderpeel Quem sabe Beleza, hein, é beleza Onde é que eu tô? É um milagre É um mistério Quando acabar Você vai no capiroto A gente discute Tá bom Beleza Por enquanto eu tô aqui De boa Quebrando mais madeira Olha Isso quer dizer Que você tá na árvore Mano, você é muito burro, cara Eu tô no meio, mano Tá no meio? Eu tô no meio, velho Você tá quebrando madeira Eu tô no meio, mano Você é muito burro Eu tô no meio, frango Você tá me chamando de burro? Você quer que eu use mais uma maçã, então? É isso? Eu tô no meio, mano Eu tô bem no meio Lá no meio Deixa eu ver Não tá, velho Lógico, eu tô Não tá, mano Eu tô no meio, mano Nada onde tem o trocador, burro Ah, mano Você tá de sacanagem Não na árvore Você me ferrou, mano Você fez eu gastar vários enderpeel Que ferro Cadê você? Oi Vem pro fight, então Ah, agora você tá forte, né? Eu não Eu tô mais fraco que você ainda Lá Tá vendo como eu tô fraco? Ah, e quem matar agora vai Não, você vai matar lá Ah, não tem como Ah, velho Não deu Olha isso aqui Ah, você não morre não, você bosta Olha Eu tô com dois corações, ó Vai Caraca, isso aqui é dois corações? Três, dois, um Caraca, isso era dois corações? Você viu quantos tapos você tomou? Aham Espada de madeira Meio Era meio contra meio Não é Só muda que você tem força E eu tenho velocidade Eu não tenho força Você não? Ué, lógico que tem Esse peitoral dá força Não dá não, ó Veste Dá sim Aqui, ó Peraí Ele dá força Sério? Só não sei se aparece o negocinho Que tá arrancando quanto de você? Falei, ó Mata muito mais rápido É porque não apareceu o negocinho Mas você tava com força Você ficou com força 1 Oh Ah, sério mesmo Mas você tá abusando, né, amigão? Aí não tem como, né? Aí não dá, né? Aí não, né? Você forçou a amizade Mas enfim Frango Oi Eu acho que esse aqui é o troca, né? Ah, e você perdeu Você tá triste Que ganhar, né? Ah, também tem nada pra mim Se você não ganhasse Graças a Deus Graças a Deus você ganhou Não, pelo amor de Deus É pra sua micão Galera, esse aqui foi o vídeo de troca Espero que você gostar Fica aqui com as armaduras do Power Jeans Vai ter revanche Vai ter revanche, viu, Frango? A gente vai pegar outras armaduras E vai ter revanche Tá entendido? Beleza, pode vir Vai ter revanche Demorou, então Mas enfim, galera, é isso aí Esse vídeo aqui, ó Vocês perceberam Mas ele não teve nenhum corte Eu evitei da corte Vocês reclamam tanto Que eu dou corte em vídeo Então eu evitei da corte É isso aí Caso tenham gostado Deixa seu gosto Comente algo também Que me deu todos os comentários E isso aí Até o próximo vídeo Abraço, falou, tchau Pau